Eu fui um cara que eu fiquei na periferia, com rap e tudo mais, então eu nunca fui uma pessoa partidária. Eu sempre fui uma pessoa política. Não obstante que em 2012 eu tomei um apavoro da galera de Assemineta aqui de dizer que eu não ia fazer nada na cidade porque eu fiz umas paradas contra eles em 2012 com o pé de planta. E aí, por ironia do destino, fiquei um tempão sem conseguir espaço aqui. Só que a gente começou a vender ingresso, irmão, e os espaços não podiam se fechar mais que a gente vendia ingresso. E toda vez que eu entrava nesses espaços assim que não abria pra gente, eu fazia questão de fazer piada contra ele. Mas vem aqui, você sentiu mesmo que houve um freio em relação a você? Ah, os caras vieram falar comigo pessoalmente, pô. Eu recebi esse ameaço assim na minha cara. É mesmo? Foram lá falar na campanha que eu tava fazendo, que eu não ia fazer nada. E aí o que aconteceu? Por ironia do destino, o mundo girou, girou, girou. Aconteceu a eleição passada que ele já tava a ganho. Não viralizou em nenhum jornal aqui da Bahia a parada dele dizendo que era preto. E aí eu falei, postei na internet e se fudeu tudo.